Olá, eu sou o Alberto Jato Zevedo, sou proprietário da empresa Jato Zevedo Informática. Estou aqui para esse webinar que eu chamei de Muito Além do Firewall, Novos Desafios da Segurança da Informação. No nosso roteiro eu vou fazer uma pequena introdução sobre o assunto, sobre as tecnologias presentes na segurança, usadas na segurança da informação. Depois eu vou falar um pouco sobre o passado, como que começou esse mercado, quais eram as tecnologias que a gente tinha na época, os desafios da época, vamos falar um pouco sobre os novos desafios do presente, as novas tecnologias que estão sendo usadas, quais são os componentes chaves dessas novas tecnologias, o futuro, para onde é que nós vamos daqui, quais são as tecnologias que você tem que ficar de olho e prestar atenção, e algumas recomendações básicas. Falando rapidamente sobre mim, meu nome é Alberto Jato Zevedo, sou especialista em segurança, sou proprietário da empresa Jato Zevedo Informática, que é uma empresa brasileira multidisciplinar de consultoria e pesquisa focada em segurança da informação, a gente presta consultoria no mercado nacional e internacional, para o setor público, privado, etc. Eu sou coordenador para a América Latina do projeto Trustless, também conhecido como UVST, antigo UVST. Eu sou integrante do Security Cash, fundador do projeto Security Experts, entre outras coisas. Bom, o mercado de segurança da informação sempre foi um mercado de gato e rato, onde ele foi sempre muito reativo aos problemas e às premissas que apareciam. Então, à medida que os ataques vão evoluindo, o mercado acaba se obrigando a evoluir junto com eles. Então, os ataques que a gente tinha há alguns anos atrás são muito menos sofisticados, são bem diferentes dos ataques e dos desafios que a gente tem hoje. Para começar a exemplificar, no passado da segurança da informação nós tínhamos mais uma arquitetura de rede que era visualizada dessa maneira. Então, nós tínhamos uma empresa fechada, onde estavam os computadores da empresa, os ativos da empresa estavam todos lá dentro, e aí nós tínhamos aqui fora os acessos externos, que era onde se acreditava que estavam os problemas, onde os caras maus estavam aqui fora. Então, nós implementávamos uma coisa que era a chamada segurança de perímetro. Essa segurança de perímetro, ela vem no meio dos termos militares, em que você implementa uma segurança física, perimetral, dentro da área onde você precisa manter seguro. Então, existia o firewall, que foi uma ferramenta mais conhecida na área de segurança da informação, que implementava essa segurança em volta do perímetro que você se disponibilizava a proteger. Então, os seus servidores ficavam todos dentro da sua estrutura, com os seus usuários, e você implementava um firewall para você proteger de ataques externos dos hackers ou dos caras maus aqui fora. Essa arquitetura evoluiu para uma arquitetura um pouco diferente, onde já começou a surgir também, nos termos militares, uma rede e uma subrede chamadas DMZ. A DMZ vem de zona desmilitarizada, e ela começou a ser uma área separada da rede comum, onde você também protegia ela para ataques da rede comum. Porque aqui já é uma evolução da área de segurança da informação, onde se começou a notar que existiam muitos ataques provenientes dentro da própria rede interna. Então, nós tínhamos aqui, mas ainda existia essa arquitetura conhecida, essa arquitetura mais antiga, onde existia a figura da internet, da DMZ e da LAN. Bom, pois bem, nessa época da DMZ, já existia esse conceito e essa consciência de que os caras maus também estavam dentro da empresa, dentro da sua própria estrutura. Só que o problema é o seguinte, o mundo foi evoluindo e, hoje em dia, a segurança da informação não faz mais sentido para nós falarmos em firewall e segurança perimetral. Claro que ainda tem que existir, mas somente se limitarmos a firewall e segurança de perímetro, não abrange nem um terço dos possíveis problemas e das possíveis ataques que uma rede pode sofrer. O advento do cloud computing e da evolução das tecnologias em que, hoje em dia, nós temos aplicações, storage, infraestrutura virtual, servidores virtualizados e tudo isso disponibilizado dentro de uma estrutura de rede, mudou completamente o paradigma de defesa, porque não existe, quando você pensa em uma estrutura desse estilo, onde é que está o perímetro? Os seus usuários estão fora, você tem vendedores externos acessando o seu sistema via VPN, você tem diretores acessando o seu software de correio eletrônico e mesmo os softwares de gestão através dos seus PDAs, dos seus tablets, dos seus telefones, você tem usuários remotos trabalhando em home office. Então, o conceito de dentro e fora não se aplica mais, não existe mais uma noção de que você não precisa, não tem mais a questão de que você vai proteger o que está dentro do que está fora. Eles se inverteram e surgiram novos desafios e novos paradigmas para os quais surgiram novas ferramentas que estão sendo aplicadas. Isso tudo também há que ser levado em consideração que, como ao passar dos anos, ocorreu um aumento do volume dos ataques e sofisticação. Antigamente, nós não tínhamos, por exemplo, ataques de DOS, nós não tínhamos ataques multicomponentes, como eu vou falar um pouco mais para frente, nós não tínhamos... Ah, o nível de sofisticação dos ataques, se você chegasse e falasse para alguma pessoa, alguns anos atrás, daqui a alguns anos vai existir um software que vai infectar a sua rede e ele vai sequestrar, vai criptografar todos os dados da sua empresa, vai sequestrar esses dados através de um resgate. A pessoa, ninguém iria acreditar nesse tipo de coisa. Então, o aumento do volume dos ataques e sofisticação foi uma das razões pela qual a segurança da informação foi se modificando ao longo dos anos. E isso também foi o advento da evolução da tecnologia e dos métodos de negócio. Hoje em dia, você tem uma necessidade muito maior de disponibilizar conteúdo. Você tem que ter um portal de comunicação para com os seus clientes, onde o seu cliente consiga, se você produz alguma coisa, você tem que manter o cliente informado do que você está produzindo, como é que está o processo de produção, tem que ter um canal de comunicação com ele, software CRM e uma infinidade de outros produtos e tecnologias mudaram o modo como as empresas fazem negócio. Hoje em dia, é totalmente diferente e para essas diferenças existem novas soluções. Além disso, também tem o aumento da gravidade e o impacto disso nos resultados. Hoje em dia, como as empresas são cada vez mais dependentes da vida online e ter seus produtos expostos online, a gravidade dos problemas relacionados à segurança da informação aumentou bastante. Então, hoje em dia, uma empresa, dependendo da empresa, dependendo do produto que ela se propõe a fazer, uma brecha e uma invasão, dependendo da quantidade de informação que for obtida, pode quebrar de maneira irreparável a capacidade dessa empresa de fazer negócios. Então, por exemplo, uma empresa que se propõe a prestar um serviço de e-mail e que sofre repetidas invasões e vazamentos de conteúdo dos seus usuários, vai ocorrer uma evasão em massa de usuários para empresas que não estejam sofrendo esse tipo de coisa. Isso vale para qualquer empresa. O impacto dessas brechas e desses ataques no resultado financeiro das empresas é muito maior do que era antigamente. Além disso, hoje em dia, os ataques na segurança da informação foram aumentando de proporcionalidade e de complexidade ao longo dos tempos. Hoje em dia, por exemplo, são muito comuns novos ataques que são os ataques chamados de ataques multicomponentes. Então, como começou a ficar muito manjado a situação de você atacar a empresa usando uma única forma, começaram a surgir ataques em que é quebrado esses componentes do ataque em vários componentes e a junção desses componentes é que forma um ataque. Um exemplo bem clássico desses ataques multicomponentes é o conhecido como o ataque do menu chinês. Esse ataque do menu chinês ficou famoso e foi divulgado na área de segurança da informação. Foi conduzido contra uma empresa financeira nos Estados Unidos em que ela tinha vários recursos de segurança disponível e a penetração e os ataques eram mais difíceis. Então, o que acontece? Os hackers começaram a estudar o comportamento das pessoas, dos usuários e dos funcionários dessa empresa e descobriram que eles pediam muita comida chinesa, literalmente mesmo, comida chinesa, num restaurante online. O que os hackers fizeram? Eles invadiram o restaurante, a página do restaurante de comida chinesa e inseriram dentro do menu um código que era razoavelmente seguro. Aquele código sozinho não apresentava alguma coisa para ser detectado por uma ferramenta de segurança comum. Ou seja, à medida que os agentes financeiros dessa empresa faziam download desse menu e ordenavam comida chinesa, o código já estava dentro da empresa. Usando outros meios e enviando o restante do código, os atacantes conseguiram, através de um ataque mais elaborado, comprometer e recuperar os dados dessa empresa. Então, assim, esse tipo de coisa surgiu e são demandas de uma nova segurança da informação, de uma nova realidade que nós vivemos, advento dessas coisas que eu acabei de falar, em que ocorreu também um aumento exponencial de pontos fracos. São chamadas as pontas da rede, que são normalmente o elo mais fraco na cadeia da segurança da informação, aumentaram exponencialmente. Antigamente você tinha somente um usuário com a sua estação. Hoje em dia esse usuário tem, provavelmente, a sua estação. Uma boa parte das vezes ele também tem o seu notebook, que ele usa não só internamente como externamente, mais o seu celular e mais um tablet. Ou seja, de um ponto que você tinha para proteger e que estava interno na sua rede, você tem agora quatro pontos que estão oscilando sempre em localizações diferentes e que você não sabe necessariamente onde é que eles estão sempre, 100% do tempo, mas que precisam ter acesso a essa informação. Para responder e para atender a todo esse novo mercado e essas novas necessidades, a indústria foi desenvolvendo novas tecnologias que muitas empresas ainda não têm, mas que são hoje em dia componentes-chave para você criar recursos de segurança que sejam realmente capazes de atacar e capazes de atender a essas novas tecnologias. Vou falar um pouco sobre cada um deles, começando pelo DLP. O DLP é o software de Data Loss Prevention. Ele é um dos pontos, um software-chave para que você tenha na sua empresa, para que você não perca, e que você perca algum tipo de informação. É uma ferramenta nova, é uma ferramenta que surgiu de uns anos para cá e que ela trabalha de uma maneira distribuída. Você instala o DLP não somente nos seus servidores, como instala nas suas estações, nos seus dispositivos móveis, etc. e ele fica monitorando o que está acontecendo para tentar evitar esse tipo de coisa. E aí você pode notar nesse desenho que está aparecendo aí que o DLP vai instalado em várias pontas. Diferente daquela situação em que nós tínhamos uma ferramenta, ela é instalada em uma determinada parte da sua arquitetura. O DLP vai instalado tanto nas pontas quanto no centro da sua arquitetura e proporciona um monitoramento mais granular e mais específico e focado na parte de vazamento de dados. Outro exemplo de componente-chave das novas tecnologias e dos novos ataques é o Secure Web Gateway. O Secure Web Gateway são firewalls que são capazes de entender o que está acontecendo na camada de aplicação do modelo OSI. Então, o que acontece é assim, eles não são mais simplesmente firewalls de conteúdo ou firewalls mesmo, é importante não confundir Secure Web Gators com firewalls mais um proxy, por exemplo. O Secure Web Gateway vai muito além de um proxy. Em proxy você consegue controlar que sites acessar, que sites não acessar, consegue bloquear o tipo de arquivo. O Secure Web Gateway é quase como se fosse uma união e ele sabe a respeito dos malwares e dos códigos potencialmente maliciosos que ele pode encontrar na internet. Além disso, nós temos aqui o Advanced Security Analysis, que é uma outra ferramenta que eu também vou falar um pouco mais para frente, que ela faz o fechamento desses pontos. Ela analisa os logs de diversos softwares diferentes, de diversos pontos da sua rede, aliado a uma tecnologia de Big Data, para tentar te ajudar a identificar ataques em tempo real. Vamos falar um pouquinho mais específico sobre cada uma dessas ferramentas. Começando pelo Data Loss Provation, como eu disse, ela é uma ferramenta para monitoramento de dados e acessos não autorizados. Por exemplo, um exemplo real onde teria sido útil essa DLP seria na invasão da SONI em 2014. se a SONI tivesse tido esse tipo de implementado antes da invasão, esse tipo de ferramenta, provavelmente a invasão não teria ocorrido. Algumas opções que a gente tem no mercado essa não é uma lista completa, são só os maiores players aqui. Seriam a Symantec, a WebSense, a Trend Michael, a McAfee e a BlueCoach. Então, como eu disse, a Data Loss Prevention é uma ferramenta que vai monitorar os seus ativos, tanto em qualquer, seja ele móvel, seja ele de computador, seja ele um laptop, para vazamento de dados. Então, eu vou dar um exemplo bem prático de como uma ferramenta dessa funcionaria. Se você tem um funcionário e você quer impedir que esse funcionário, por exemplo, envie por e-mail para ele mesmo dados secretos e dados confidenciais da sua empresa, uma ferramenta de DLP é quem vai te ajudar a que essa perda de dados não ocorra. Assim como, por exemplo, uma ferramenta de DLP vai impedir que um funcionário teu plugue um pendrive dentro do computador dele e copie todos os arquivos aos quais eles têm acesso. O que acontece é assim, existem inúmeros casos que você precisa, pela força da necessidade do trabalho dessa pessoa, fornecer acesso à ilha a dados confidenciais. Só que como é que você garante que no dia que esse funcionário resolver embora, ou se de repente ele está insatisfeito, que ele não vai levar metade dos seus dados antes dele sair? Ferramentas de DLP são exatamente as ferramentas que preveem e tentam prevenir e impedir que esse tipo de coisa aconteça. evoluções possíveis dessa ferramenta que já estamos vendo hoje em dia é a integração com sistemas de SIEM e ferramentas de UBA, que é User Behavior Analytics, que eu vou falar um pouco mais para frente a respeito dessa da UBA. Continuando, falando um pouco melhor sobre a respeito do Security Web Gateway, nós temos uma ferramenta que monitora o tráfego em camadas superiores da OSE. Então, o que acontece é assim, o Security Web Gateway ele protege a empresa contra ataques de multi-componentes e ameaças na camada de aplicação. Ou seja, é um firewall que está ciente de que aplicações e do que a aplicação está fazendo acima dele. Porque uma coisa que é interessante lembrar e sempre importante deixar resaltar, firewall em si é simplesmente um filtro de conteúdos, um filtro de pacote. Ele simplesmente diz nessa porta você pode passar ou não. Com o tempo os firewalls foram ficando mais anulares e os tratamentos no pacote foram ficando mais complexos. Mas ele ainda não tem um firewall por definição não tem acesso a essa camada acima que começou a surgir também há algum tempo atrás quando começaram a surgir os primeiros firewalls que a gente chamava firewalls layer set que são firewalls que conseguiam enxergar nessa camada de aplicação. A evolução desses firewalls de camada set ou firewalls layer set são o que a gente chama hoje de secure web gateways. algumas opções de mercado são a WebSense a BlueCount a Barracuda a Cisco e as possíveis evoluções desses softwares são a integração com o software de análise forense e também as novas agora ferramentas de user behavior analysis. Aí por final nós temos as ferramentas de ASA que são de Advanced Security Analytics e elas revelam a princípio em tempo real através de análise integrada com Big Data ou seja ela tenta prever e entender o que é anormal na sua rede antes de acontecer. Então assim é importante diferenciar que essas ferramentas de Advanced Security Analysis não são ferramentas daquela que eu citei antes como o CEM que são ferramentas que fazem uma análise uma simples análise dos logs de outras ferramentas de segurança que você tem. A Advanced Security Analytics elas são ferramentas que vão um passo além além de ela fazer essa integração e conseguir fazer o que as ferramentas de CEM fazem elas também usam ferramentas de análise de Big Data para prever e identificar comportamentos diferentes e anormais na sua rede em tempo real. Então elas ficavam fornecendo proteção a ataques sofisticados incluindo ataques internos. Um exemplo que eu posso citar de ataques internos independente da opinião pessoal de cada um a respeito é o próprio caso do Snowden em que uma ferramenta para impedir aquele vazamento de informações e para impedir aquela cópia de informações uma simples ferramenta de DLP não teria pego. Mais uma ferramenta de Advanced Security Analytics bem configurada dentro da organização possivelmente teria impedido. As opções de mercado são a Blue Coach a Dumballa a FireEye a Ad a DLiance a IBM entre outras e as evoluções possíveis dela hoje em dia para onde esse mercado dessa ferramenta vai seriam para fragmentação de ferramentas menores focadas em casos específicos como esse que eu fui citado que é a UBA que é as ferramentas de User Behavior Analysis então qual que é o futuro da segurança da informação nós tínhamos antigamente simplesmente a figura do Fire do Antimalware do Antispan do monitoramento de Box e etc e hoje em dia nós já temos um cenário onde são necessárias ferramentas mais avançadas como se tem como a DLP que é a Data Loss Prevention a Secure Web Gateway e as ferramentas de análise de segurança avançadas também surgiu a ideia e o conceito de gerenciamento de risco as empresas começaram a se preocupar com isso e para o futuro nós teremos se você quiser uma tecnologia para prestar atenção e para investir no futuro nós teremos as ferramentas de User Behavior Analytics que elas são uma evolução e um foco das ferramentas de asa que já existem hoje em dia em que elas vão analisar dia a dia o comportamento de um determinado usuário e avisar você em tempo real quando o comportamento daquele usuário por algum motivo qualquer mudar então ele vai analisar que aquele usuário faz uma determinada uso da tecnologia das tecnologias da sua empresa seja de e-mail de qualquer coisa que você disponibiliza para ele ele faz um determinado uso dessas ferramentas e quando ele fizer um uso diferente ele vai te dar um alerta dizendo que ele está fazendo alguma coisa que ele normalmente não faz e aí você vai investigar para ver o que que aconteceu nós também teremos novas ferramentas que vão ser usar regras dinâmicas baseadas em perfil então que funcionariam em conjunto com essas ferramentas em que a gente vai conseguir identificar o perfil de um não somente hoje em dia a gente tem muita coisa baseada em cargos em atribuições mas não em perfil de usuário então nós vamos ter regras dinâmicas criadas automaticamente baseadas em perfil de usuários e que você só vai gerenciar e fazer pequenos ajustes para ver se o usuário está fazendo coisa dentro do perfil dele ou se ele está fazendo coisas a mais e vai o gerenciamento de riscos está dando lugar a análise de riscos onde você vai analisar os riscos antes de gerenciar esses riscos posteriormente então por exemplo algumas recomendações que eu posso dar e a respeito do futuro da sequência da informação é primeiro faça a análise da arquitetura de segurança e de ativos existentes na sua empresa e o que você tem planejado para o futuro hoje em dia você tem que levar em consideração aplicações que você não somente mais no paradigma anterior que nós tínhamos hoje em dia você tem aplicações você tem que gerenciar serviços e você tem que gerenciar a sua estratégia de cloud então você pegar e fazer uma análise de tudo que você tem que tipo de serviço que a sua empresa presta que tipo de produto que ela fabrica e como é que isso se encaixa nas ferramentas e nas tecnologias que tem disponível no mercado e isso tudo ser levado em conta para fazer uma análise de onde que estão qual arquitetura de segurança você tem o que você precisa montar é fundamental promover um casamento entre a segurança e a estratégia de negócios não faz sentido você muitas vezes investir milhões e milhões em ferramentas simplesmente porque ela é uma ferramenta muito boa você tem que pegar e descobrir dentro do negócio particular dentro do negócio específico de cada empresa aonde é que está determinada ferramenta se paga então por exemplo você tem que identificar que tipo de ameaças a sua empresa pode sofrer e que tipo de ameaças podem levar ela a falir por exemplo e que tipo de ameaças são gerenciáveis você pode viver com elas então por exemplo eu vejo muitas empresas já agora a moda do momento são os ataques de ransomware em que a empresa ela é refém de perde seus dados e um hacker solicita um resgate por eles e aí eu vejo muitas empresas saindo desenfreadamente investindo milhões e dinheiro que elas poderiam estar aplicando em outras ferramentas mais importantes para esse negócio simplesmente porque o ataque do momento é ransomware só que de repente dentro da arquitetura que ela já desenvolveu ela já tem uma política de backup consistente em que se caso mesmo caso quando ela é infectada por um ransomware ela consegue se recuperar em 3 horas 4 horas e dentro da análise de planejamento e da análise de negócios dela isso é aceitável então por que você vai investir em uma ferramenta de ransomware é melhor você investir em outras coisas que interessam mais a sua empresa do que em uma ferramenta que vai possibilitar você identificar o ataque de ransomware por exemplo outra coisa é criar um BRP chama-se Business Risk Portfolio que vai permitir exatamente isso para a sua empresa fazer uma análise de riscos em relação aos negócios da sua empresa especificamente ou seja lá mesmo se você é um prestador de serviço que está assistindo esse webinar e você tem que sugerir que você tem que criar um BRP dentro da empresa pela qual você está tentando entender para que você consiga identificar dentro do negócio da empresa o que é que são os riscos quais são os riscos que ela corre e como é que você vai tratar esses determinados riscos o que é aceitável e o que não é então esse gerenciamento de riscos essa análise de você analisar quais são os riscos a qual a empresa está sujeita e fazer uma comparação desses riscos tecnológicos e na área de segurança da informação em relação ao negócio da empresa é imprescindível hoje em dia e é o melhor caminho a seguir eu agradeço a quem assistiu esse webinar esse webinar está sendo publicado no SecurityCast se você quiser fique à vontade para assistir os nossos nós temos programas a cada 15 dias que são publicados no nosso canal você pode pegar e dar uma procurada no nosso canal no Youtube ou no nosso site eu agradeço a presença de quem precisou ter comigo até agora obrigado